Você pode até ir na cova dos leões, mas o Senhor ali está contigo Eu não canso de adorar esse Deus Eu nasci pra adorar esse Deus Você não está entendendo, querido Você nasceu pra adorá-lo Para louvá-lo Para exaltar o Senhor E eu te convido a adorar ao Senhor mais uma vez E dizer com a tua alma Faça dessa canção a tua oração Senhor, o teu povo diz, ó Pai Ó Deus de Israel, eu sei Que não vinha este mundo pra adorar outro rei Os leões estão rugindo sem parar Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová É que a tua voz consagida, querido Pai Nada pode intercalar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero, não Esse aqui não mudaria Se posicione Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Não tem mais desculpa, você já sabe Senhor, não vou te pedir Minha adoração Por quê? Exclusivo é O meu coração Deixa ele saber Vivo só pra ti Não abro mão do céu Mesmo diante da morte Prefiro ser Só falta você dar o passo e se posicionar e dizer Eu não divido nada não, Senhor A minha adoração é toda sua, Papai Nada pode intercalar O quê? O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios não quero, não Entre aqui com Daniel Com os olhos focados no céu Com o risco de morrer Pois o que importa é lhe obedecer Senhor, não vou te pedir Minha adoração Exclusivo é O meu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Prefiro ser E eu a ti, Senhor Tu és aquele que me guarda Tu és aquele que está comigo em todo o tempo, Senhor Eu confio em ti Eu confio em ti, Pai Aleluia Aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direito, Senhor Ele é meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza Ele me livra do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele me cobre com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não devo espanto noturno Nem exceta que voe de dia Desde que ande na escuridão Nem mortandade que assore ao meio-dia Não importa quantos caiam do meu lar Direita, esquerda Eu sou protegido Se eu for fiel, eu vou ver o céu Ele viaja fora Me cobre com suas penas Me cobre com suas penas Eu sou o amor Eu sou o amor Exclusivo Tu é o meu coração O meu coração Eu vivo sorte Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Eu sou o meu coração Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor com ousadia Deus é fiel Se é pra Ele estar fraco Pode ser melhor A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração Aleluia Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda-O Obrigado.